O Rio de Janeiro Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, vem do mundo da fortela Aquele abraço, vem do mês de fevereiro Aquele abraço, alembanda de panela Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço, a Bahia já me deu Reco e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, vem do povo brasileiro Aquele abraço, olha o break Uh! Aquele abraço, vem do povo brasileiro Aquele abraço, vem do povo brasileiro E aí